Olá, doutores, vamos conversar um pouquinho sobre a disciplina de História da Educação, que vai iniciar no dia 5. A disciplina está dividida em 5 unidades, 5 não, 10 unidades. Quem trabalhou comigo sabe, eram menos unidades, e agora dividimos em 10, desmembrando o período colonial. Então, a primeira unidade que nós temos é a Educação Jesuítica. Nesta semana, nós teremos uma atividade valendo nota. A atividade tem lá, já está bem direitinho no mapa. Essa semana, eles vão fazer uma síntese, digamos assim, da educação nesse período, diferenciando bem o primeiro momento da chegada dos jesuítas aqui, que é a questão da catequese, da escola de ler e escrever, que é um primeiro período aí, que é a função mais catequética. e depois nós vamos, eles vão fazer uma comparação, vão descrever, enfim, a questão da educação da elite, que é o segundo momento da atuação, da ação dos jesuítas aqui no Brasil. Esta atividade está bem diferenciada, vocês vão encontrar a resposta bem diferenciada no meu livro, da Evolução da Educação Brasileira, que é o livro da disciplina. Então, está bem fácil, bem tranquilo de corrigir, não há problema nenhum. Depois nós teremos, na segunda, terceira semana, nós teremos, na segunda teremos o período joanino, então eles farão uma leitura. No período pombalino, na segunda semana, farão uma leitura. No período joanino, na terceira semana, também farão uma leitura. E na quarta semana, encerra, então, o período colonial imperial, essa primeira fase da educação brasileira, encerra no período imperial. E aí, eu peço, também vai haver uma atividade que também é um resumão, um entendimento da disciplina, com as três laudas, então, está bem especificado lá. Também essa correção será feita pelos vídeos, pelos textos que eles vão ler, e, principalmente, pelo livro da disciplina. Na quarta semana, nós temos aí a Era Vargas. E na Era Vargas também vai haver uma... Não, desculpa. Na quarta semana, na quinta semana, nós teremos a Primeira República. Então, primeira, segunda, terceira e quarta é o período colonial. Na quinta semana, nós teremos a Primeira República, que é só fazer leituras dos textos, não haverá atribuição de notas. Na sexta semana, a educação na Era Vargas, nós vamos ter uma... Nós vamos ter uma atividade para atribuição de notas, atividade que seria a discussão dos principais pontos do Manifesto dos Pioneiros, e fazer um esqueminha da reforma Capanema e da reforma Francisco Campos. Isso eu deixei bem... Está bem explicadinho lá no mapa da disciplina. Então, está vivo o conteúdo, está... Mas, também, é uma atividade que a base dela está no livro da disciplina. Na sétima semana, a Era Pós-Vargas, nós não vamos ter uma atividade sem atribuição de nota. Na oitava semana, nós temos o período militar. No período militar, eles terão que fazer uma interpretação, uma análise das duas LDBs, a 4.024, a 5.692 e da 5.540, de 68, que é a reforma universitária. Então, também, é apresentar, assim, as ideias centrais, as discussões que tiveram, os embates que tiveram durante a tramitação dessas leis, o objetivo dessas leis. Isso também vai ser, facilmente, encontrado no livro da disciplina. Está explicado, inclusive, no mapa de tal página, tal página. Está bem explicadinho. E, na unidade 9, nós vamos trabalhar a educação contemporânea. A educação contemporânea, ela está... Tem, no último capítulo do livro da disciplina... Tem lá, já uma... Até 2010. Mas, no e-book, eu procurei fazer o meu e-book complementando esses outros cinco anos aí que não estavam contemplados lá. Até 2015, falando, inclusive, das reformas de Temer, da reforma do ensino médio, do corte de verbas para a educação. E, ali, fala... Começa em 1990, porque o marco da legislação desse período está lá em 1990, com a conferência de John Chen, depois da CAR. Enfim, está bem explicadinho lá. E tem uma atividade que seria trabalhar quais são... Qual foi a influência da conferência de John Chen e dos organismos internacionais na legislação atual brasileira. Então, está bem explicadinho no e-book. Como eu falei, a disciplina está dividida em dez unidades. Em todas as unidades tem vídeos, tem artigos que são complementares, que são para um melhor entendimento do que está posto no livro e no e-book. Mas a base da disciplina é o livro e é o e-book. Então, trabalhando com esses dois materiais aí, tem toda a estruturação da disciplina, todas as respostas para as atividades. Gostaria que vocês ficassem bem à vontade para, se tiverem alguma dúvida, estarei à disposição, fico sinto-se à vontade para entrar em contato comigo. Se necessitarem que eu esteja no local onde vocês estão trabalhando, é só contatar aqui, eu me desloco, embora eu não esteja mais vindo diariamente na universidade, estarei aqui. A unidade 10 seria a revisão da disciplina, em forma de um fórum de discussão. Então, esse fórum seria para discutir as dúvidas que os alunos tiveram em toda a disciplina. Estarei trabalhando ativamente aí. A web conferência, gostaria que vocês convidassem, reforçassem para os alunos a participação na web conferência para, enfim, terminar a preparação para a prova. Gostaria que vocês orientassem aos alunos que fizessem constantemente a leitura do livro, não fizessem uma leitura, só a leitura para responder as atividades, mas que fizessem porque a prova toda é montada em cima do livro, são textos retirados do livro e do e-book. Então, quanto mais eles irem, melhor eles irão na prova. A prova será no dia 12, no dia 12 de agosto, a web dia 8 de agosto e a prova dia 12 de agosto. A prova é bastante extensa, porque eu trabalho com atividades de falso verdadeiro, quais as alternativas que estão corretas. Então, envolve bastante leitura, envolve bastante tempo para ter paciência para responder. Então, que eles estejam constantemente lendo o livro, busquem ler o máximo possível de vezes e fazer o esquema do livro, que isso ajudará bastante na prova. No março, estarei à disposição de vocês, conto com vocês e já agradeço a participação. Um grande abraço. Isso! E aí Do you think you're going into those characters, now? And now, it's a little line with us. Line with us all. Thank you.